E aí galera do Youtube, bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou o novo homem do canal Plantas e Flores do Campo Eu tô aqui no meu roçado E eu vim fazer um vídeo Pra mostrar aqui uma planta pra vocês No outro canal que eu perdi Eu já tinha mostrado essa planta E agora ela floriu e eu resolvi Vim mostrar ela pra vocês Olha só Que coisa mais linda Tem duas flores abertas Tá vendo que linda? Aí no outro canal que eu fiz Acabei perdendo Já tinha um monte de inscrito no meu canal Era Joselito Novo E eu acabei perdendo E naquele canal eu tinha mostrado Essa flor aqui, olha só que linda Essa planta E eu tinha comentado Que ela tinha nascido aqui no mato E alguém comentou pra mim Que acha que era uma casa que tinha Casa velha, né? Aqui perto E nasceu no mato E agora resolvi Eu limpei Arranquei o mato E sempre eu tava Regando, né? Botando uma aguinha Olha só De repente, ó Tavam só as folhas Brotou essa coisa linda Eu acho que essa daqui já tá murcha Ela abriu, eu não vi Mas ainda tem alguns botões aqui, ó E tem três botões Aqui Muito linda, tá vendo? E eu quando cheguei aqui Vim dar comida pras galinhas E eu resolvi Mostrar pra vocês Mas eu vou Fazer um vídeo pequeno Só pra mostrar essa Belezura Coisa linda, né? A natureza de Deus É maravilhosa Muito linda Tá? Aqui liga A cachorrinha do meu irmão Que é aqui bem pertinho Meu irmão mora aqui perto Então eu resolvi Vim aqui mostrar pra vocês Essa beleza Eu acredito Eu não tô lembrado Porque já faz tempo, né? Que eu fiz um vídeo Mostrando essa planta Eu acredito que ela seja um lírio, né? Não sei Se alguém conhece, né? Deixem aí nos comentários pra mim, tá bom? Achei muito bonita E eu resolvi Vim mostrar aqui pra vocês Olha só Que beleza Se eu juntar assim Elas Aqui, ó Coisa linda Tá vendo? Muito bonita Linda E Desde já Eu já peço pra vocês Se gostarem do meu vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Tá bom? Pra me incentivar Tá sempre postando vídeos novos pra vocês E ativa o sininho Para Quando eu postar um vídeo novo Vocês serem notificados Tá bom, gente? Olha só, que linda Deixa o seu like Que ele é muito importante Pra fortalecer o nosso canal Tá bom? Aqui já tá Sol, né? Batendo aqui, ó Que lindo Mas Eu resolvi vir aqui Mostrar Essa beleza pra vocês Vai embora Vai embora, Andréa A mulher do meu sobrinho Tá aqui Lilica Tô filmando, né Lilica? Se não dá Aí, olha só que linda Muito bonita Lá vem outra Lá vem outra minha Pra rirar também Tô filmando Olha que linda Ei, não acaba com a samora não Que eu vou filmar a samora Viz Não acaba com a samora não Que eu vou filmar Até debaixo do queixo Não, coma essa samora Tanto que eu vou filmar Essa samora, né? O que é que minha filha Você nasceu com cara de amora, hein, não? O que foi, mãe? Vem Vem, novo Novo, o que é que minha filha Você nasceu com cara de amora, hein? Cala a boca Eu tô filmando Eu tô que vale Olha, mãe Eu tô meio da amora Eu tô comendo até a igreja Não leva mal não Porque aqui tem uma doida A mulher do meu sobrinho É doida Fica falando aqui Vocês não ignorem não, tá bom? Eu vou aqui agora Mostrar pra vocês O pé de amora Aquela Tava ali acabando Devorando as amoras E eu tava falando pra ela Que não acabasse com tudo Que eu ia mostrar o pé de amora Tá bom? Olha só a minha gatinha aqui, ó Minha gatinha Agora eu tô indo lá pro pé de amora E pra finalizar o vídeo Tá bom? Eu aqui agora Tô aqui no pé de amora Aqui perto da casa do meu irmão Olha É porque a mulher do meu sobrinho Tava tirando Ela já tirou Tem um monte maduro Olha Tem algumas aqui, ó Olha só Tá ventando aqui bastante Não dá nem pra ver direito Mas tem bastante, olha Isso aqui tudinho, ó É o pé de amora Tá vendo? Aí eu Vim aqui mostrar pra vocês Aqui, ó Esse galho aqui, ó Elas Tá vendo? Olha só E aqui também tem, ó As florzinhas de seriguela Aqui, ó Não é pena que não tá focando Tá vendo? Mas já tem seriguela novinha aqui, ó Olha só Aqui, ó Tá vendo? Não dá pra ver direito Mas aqui tem bastante, ó Pé de amora É porque tá ventando muito Não dá pra mostrar pra vocês direito Tá vendo, ó Mas tem bastante aqui Eu vou ali no outro lado Porque ali tem outro pé Eu quero mostrar pra vocês Tá bom? Essa florzinha aqui, ó Eu já mostrei Eu acho que Outro vídeo eu mostrei aqui, ó Olha só Tá ventando bastante Tá vendo, ó Linda Aqui é a casa do meu irmão E aqui eu vou mostrar Tem um barulho de som aqui, gente Que ele tá com o som ligado Olha só Aqui tem algumas Ui Pretinha aqui, ó Olha só aqui, ó Tá vendo? Eu vou sair daqui Porque tá fazendo muito barulho de som aqui E não dá pra mostrar, não Tá vendo? Esse pé aqui, ó Ele é imenso de grande Tá vendo, ó Muito grandão Aqui tem uma bananeira Ela tá frutada Aqui tem a jaqueira, ó Tá vendo? Mas ainda ela Ela tá começando a botar Ela não tem Tá vendo? Tem uma ali novinha Vou mostrar pra vocês ali Aqui tem uma É jacadura Eu vou mostrar aqui o outro pé Tá bom? Eu tô aqui na jaqueira Aqui do roçado Olha só Eu vim aqui mostrar pra vocês, ó Vou me afastar aqui um pouco Pra vocês verem Tá vendo? Tem bastante jaca Não deu pra mostrar o outro pé de amor Direito porque tava ventando muito Mesmo ela tava com o som ligado Né? Aí não Muito barulho Aí não deu pra mostrar Ó Tem Já tem bastante jaca aqui Já grande Mas ainda não tá boa Tá vendo? Olha só Aqui, ó Que lindas Tá vendo? Tem bastante Então, gente Eu vou Eu vim só mostrar mesmo Aquela flor, né Eu vou encerrar o vídeo Tá bom? Vou encerrar Com essa linda imagem Aqui, ó Da jaqueira E tô voltando lá Pra flor Tá bom? Aí aqui Eu voltei pra cá Pra encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tá bom, gente? Eu já abençoe todos vocês Tchau